Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Tá aberto esse negócio aqui, moleque? Sim Toma Toma, toma Toma, caralho, moleque Leva um na marreta, vou tentar, mano Mas hoje a gente vai jogar sério, não vamos zoar não Aham Peguei na marreta, peguei na marreta, peguei na marreta Que tesão Se continuar nessa rádio, se mudar o tipo de oposição P4 linda, mano Toma, 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 Toma Tá me tirando Aí, aí Toma Mais uma atelada, moleque Caralho Peguei a Ashe pelo cú, moleque Pô, que absurdo Morre, desgraçado Ih, tô sem munição, mano, só duas balas Nossa, duas balas, mané Caralho, o maluco é brabo Salve, Henrique Costa, é nóis, mano Salve, Neshox Eu vou nessa arma que você tá aí, que tem bastante bala, né Ah, mas eu preferi a arma do Leio Ó, me trancaram aqui Abre aí, cacete Eita porra Eita porra, não dá pra abrir Não dá pra abrir Ah, oxi Tá bom, né Segura o trem Eu tô de silenciador na arma do Rambo Ai, porra, agora ferrou Morre, desgraçado Morre, desgraçado Aí, ferrou Aí, ferrou Pera aí, Juno Aí, aí, aí Aí, facara, facara, facara Corri Ai, 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 socorro Socorro Eu preciso recargar meu Rambo Moleque, moleque Que porra é essa, moleque Ô, Gilson, o capeta tá me pegando do chão aqui, moleque É por trás, mano Não finaliza Tem que atirar muito naquela parte vermelha por trás dele Caralho, o cara voou aqui, moleque Caralho, moleque Muito forte Caralho Moleque, só vem essa porra Corre pra cima de meu endói, mano Corre, filho da mãe Corre, filho da mãe Moleque, eu vou jogar só assim, voado Quê? Cadê que o cão? Também não tem Pô, ela não tem culpa se você é burra, né? Pega o Blitz aí, Igor Ah, aí sim, hein Ô, mano, eu sempre mata ela Eu sempre mata ela É só ela que eu tô matando essa porra Opa, dois headshots aqui é nóis, hein Ô, bicho menino Socorro Morreu Meu amigo Pessoal, você tá me matando Ah, amor, você pintou a unha? Que bonitinho Deixa eu ver Ai, porra Isso dói Moleque, eu tô ruxando igual um caminhão, viado Morri E... Achei É você que eu quero, seu filho da puta Mano, eu tô correndo igual um doido pelo mapa com o escudo, velho 4K de escudo, olha que isso Pode tirar a pistola do Blitz Não é preciso essa merda Só vai, moleque Carregando os boludos aqui, tá ligado? Lá vai, nóis, lá vai, nóis, lá vai, nóis Lá vai, nóis, 2K, 2K, 2K Felipe Salve, Felipe Nossa, minha avó já tá indo embora também, tá? Tanto que eu falei aqui hoje Ó o doc, ó o doc, ó o doc, ó o doc, ó o doc Blitz mais doido do Brasil Meu Deus do céu Corre, hein, filho, que eu vou te pegar Corre que eu vou te pegar, moleque Socorro Ele correu, mano Socorro Que? Toma Foi dois É, operação que merda Não é operação chimera Chimerda É que? É quimera Pô, é que merda Muito bom Nada faz mais sentido, Ubisoft É verdade Olha o lag que tá, mano Eu tô num lag absurdo Eu tô num lag absurdo Não dá pra jogar com essa porra É essa fita, mano, que eu tô bravo Tranquei seu C4, filho De novo Peguei a Valkyrie de novo É sempre a Valkyrie que eu vou pegar nessa porra Da onde? Da onde? Olá, Marilene Cara, é só essa bunda que me mata Ah, sabia Ô, louco Não, é, acho que correr, não acho, hein Ô, louco, mas já? Ah, correu Peguei Boa Tá lá atrás das paredes Tá miado Da esquerda, não é esquerda, não é esquerda, total Esquerda total, aí Aí, ó Boa Caralho Ó esse caralho Vou levar o Brito se mandando igual um doido, mano Vai Ó lá Ó, ó Ainda Ah, não acredito, bugou meu jogo Como assim? Eu não tô ouvindo o áudio do jogo Tá, que merda, hein Desafio, hein, galera Jogar sem áudio de jogo, hein Vai ser uma desgraça aqui, mas tá bom Pronto, morri Não vai dar não, velho Que não vai dar, porra, porra Vou deixar, mano Goi, velho Eu tô pescado no objetivo, velho Morri no objetivo, assim Que pressa A gente tava indo Goi, velho Defesa comigo aqui Defesa comigo aqui Tenente Goi, cara Jogou muito Você viu? Tem vontade de ficar aqui Até um Toma Tem mais um em cima, hein, coi? Tô ligado Pega esse seu da puta Ai, socorro Ela vai correr Ah, moço Cara, ainda tava ali Que safado Ela vai correr É o que ela faz melhor Eu fui correr Olha isso Atrás Fudeu Você errou Olha isso, mano Ah, não Ah, não Ah, não Adeus Uhul Olha, cadê o áudio? Eu tô sem áudio do jogo Porra, de novo Bugou Ah, eu escuto o negócio aqui Não só não escuto os passos, essas coisas Vamos na raça, moleque Sem áudio de jogo, sem nada Desafio aqui, ó Corre, fila da puta Corre que eu vou te pegar Corre que eu vou te pegar Toma O cara tinha jogado um drone aqui, ó Vou sair daqui Caralho, mano Eu sou foda, velho Porra Já foi, já foi, já foi, já foi um Já foi mais um, já foi mais um Caralho, o maluco é bravo Corre, filha Corre, filha Corre, filha Corre que eu te pego Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá comigo que tá com Deus Correu, correu, correu Pega, 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 pega Peguei Peguei Vem cá desgraçada, vem cá desgraçada, eu vou te pegar Eu tomei uma bolada na cara, você acredita? O cara tá correndo de mim aqui moleque, eu vou pegar ele Volta aqui seu filho da puta Ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo Tomar no teu cu Porra, roubaram minha kill aqui ó O Jäger correu, mano Mano, eu não tô achando ninguém nessa porra Achei, corre, 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 corre Tá correndo, tá correndo Toma Vamos pegar ele, vamos pegar ele Você errou Tá correndo, tá correndo, tá correndo Eu vou pegar na marreta Fui Fora caralho, você quer ver essa porra Eita porra Tá saindo da jaula o mostro, porra Peguei na marreta Falei Sai de cima do bagulho aí, quer pegar essa porra Coré, rapaz, tá tirando a favela Acabou O cara escorregou aqui, mané A xereca tá sangrando Aqui é a Ashe, vou pegar na faca Vou pegar na faca, vou pegar na faca Vem Ashe, vem Ashe, vem Ashe Toma aí Ai o Blitz, socorro Ai, 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 ai Ai eu tô cego, eu tô cego Socorro, 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 socorro Eu não tô vendo Tô cego dos olhos Vem, 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 vem Tá na minha frente, tá na minha frente Vem, vem, vem Pelo amor de Deus, junta todo mundo dentro Tá na minha frente, Lima Tá na minha frente, vai Aí, aí, ei, 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 ei Perdemos, caralho Ô, louco Deixou morrer os macos, mandou mal Pô, matei sete, o cara matou só dois e tá na minha frente, mano O cara matou só dois e ficou na minha frente, mano Nossa, velha merda Com essa cara de boi de deserto ainda Que horror Tchau, tchau!